Ae, esse é o DJ tá lá lá piranha Tem que respeitar Novinha do caralho, que porra de vapo vapo Vou te levar pra minha goma, pra arrebentar o seu cavalo Pra arrebentar o seu cavalo Pra arrebentar o seu cavalo Que porra de vapo vapo, vou te levar pra minha goma, pra arrebentar o seu cavalo Pra arrebentar o seu cavalo Pra arrebentar o seu cavalo Essa escura porra, só manda o original Marepa, reparepa, reparepa repenta o seu cavalo Focou em toda posição, foi de frente, foi de lado A putinha ficou marca De tanto que deu de c... Deu de c... Deu de c... Deu de c... Novinha do caralho, que porra de vapo, vapo Vou te levar pra minha goma Pra arrebentar o seu cavalo Que porra de vapo, vapo Vou te levar pra minha goma Pra arrebentar o seu cavalo 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 Vai 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 arrebentar o seu cavalo Foi em todas as posições Foi de frente, foi de lado A putinha ficou marca De tanto que deu de c... Céu de Deus tá lá, rapira. Cheg, respeita! Não é uma vez que eu sou original. Não é uma vez que eu sou original. Não é uma vez que eu sou original. Paz da porra!